This is the Legion Mãe este nego Sinto-me Sinto-me Puro Portanto vejam Este nego Sabe como Estás Chuva sentes Os raios Ouvindo O maior problema Jogar-me Não me faças Jogar-me Não me toca na minha bola Eles eu acabo Venham por mim O meu tempo é dinheiro Com vocês Estou aqui sem respeito Sem Consideração Estou aqui mãos Sem adiante e pressionado Sem irmãos, estrangeiros E sem promoções Para carros britânicos Joguem isto Vamos continuar assim E disse-lhe Parecia com o meu pai Meu Deus Perdeu-me Longo Molho de espaguete Pela boca Se vocês não estão mexendo Sou eu Que vou agora passar Vocês não estão mexendo Então a vossa dignidade Está toda perdida Atenção da luz Estou pronto para eles Queridos Estou pronto para eles Ver-nos os que me disseram Não Sinto-me lá preparado Quando prepararam Armar As suas armas Uma decisão De duas coisas Natal Eu vou me levantar Eu vou me levantar Concentração Mudada Alguém terá-me morrer Dor Dor Deixe-me passar a noite Deixe-me passar A noite Deixe-me passar a noite Acordes Com todos os seus negros Da costa leste Acordes Com os meus negros Da costa leste Acordes Com todos os negros Da costa leste Se culo à noite E todos os meus irmãos Da costa leste Eu sou feito, bandidos, eles não tocam nas ruas correntes, sentindo-me triste, sentindo-me para lá. Somos um peixe dentro de um aquário, agora os meus federais querem-nos colocar um líquido isolador. Mas eu lancei o anzol, e os meus vermes agarram o corpo e seguram suas respirações. Querem se meter comigo, quando estou embriagado, correndo, correndo, esfrejando todas as costas a leste. Mississippi, sou invisível, puxando cordas com o meu dedo, míndico. Temos mulheres que estão com fico, espero, espero de fazê-la um curso antes de ver um aleijado. Difícil, mas estou tomando. Adiantei, ir pelo difícil só te dará duas balas, agora sou eu que vou adiante. Agora, desde que eu era um jovem, a única opção para mim era a penitenciária. Sempre de correr, corre, 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 correto, de ridicularizar. Esses negros, porque eles são cobardes E num Chevrolet 61 continuo forte nesse jogo Conseguem-nos entender? Culpem a minha mãe Eu sou bandido, nasci assim, desperto Antes que eu só se ponha Mas é rápido que os traficantes me digam A verdade negro culpado Acerto essa bomba Sobre esses negros desgraçados Quando armarem suas armas Precisam de três coisas Metal, corrente de temperatura Acima de 400 graus Quando sacudir a noite Com todos os meus manos da costa leste Ninguém me amou Quando eu era fracassado Dedo no gatil Senhor, me perdoe, se eu fumar esses demais verdes Amo minhas putas fedelas por detrás Eu ganho já o meu próprio dinheiro E onde eu estou andando Me perguntando Onde esses pensamentos andando Enquanto esses negros se perguntam Porquê que eu levei os tiros e não morri? Quando armarem as suas armas Precisam de três coisas Metal, corrente de temperatura a 400 graus Saúde à noite Porque vão ver Eu e os meus negros da costa leste Prefere essas putas por detrás Ilusão Eles vão ver Quem será o próximo a tentar Mas chorei Diabos não Lágrimas derramadas por todos os meus manos Lágrimas derramadas por Esquadra por um Amigo morto Suponho que vejam todos Suponho que vejam todos Quando armarem as suas armas Precisam de três coisas Metal, temperatura a 400 graus Saúde à noite E vão vê-los nos Anos da costa leste Que é esse lugar E vão apanhar Surpresas Deixem eles Passarem e vejam todos O outro lado Poderá sobreviver Acordarem negro Quando vocês acordarem desta viagem Através das luzes Faremos um passeio Agora todos Querem nos deixe Nos deixe Ver o negro da linha Oeste Que onde os negros Cobardes agora todos Mortos pela Capa da frente Mortos a tiros na cabeça Negros gritam O meu nome Que é Similar A conduta Filhos da puta Sabem que estou jescando E é por isso Que eles fogem dos seus Túmulos Agora olha Relaxa Meu negros Teus livres E sinto-me preparado Dianteira Droga Porque o corrupto Não o importa Nenhuma Merda Onde Estás Os negros verdadeiros Agora Continuo fugindo Não estou preparado Eles pensaram que estávamos em frente de um De um para o outro Certo Recarregue e continuo Envaziando Envaziando 7092 graus De areia Que ainda dá um pulher E todo E todo O tempo Todo o tempo Que levo deste Planeta Alguns filhos da puta Malignos Pronto Pronto para deixar Esses nerdos Um negro Que jamais Deve que ter nascido Tarde demais Um grande erro ocorrido em 92 Eminem 1 pack 2 pack 3 pack 4 pack 3 pack Hoje Código Estamos De não me ver Jogando 15 horas 30 minutos 15 segundos Até o total De mandatado Negros Que me falharam No passado Para agora Alguns dias Não são longos Estou chegando Forte Rápido E acima De 18 porcos Negros 10 Parvalhões E 2 Falhados Abaixo Ora Isso é Forte Inventos 12 segundos Da lianteira Que já há mais espaço A fazer Vai o meu Cruzado De esquerda 3 5 Pai 2 2 2 2 2